Tropa, o Moraes acabou de bloquear as contas do Starlink aqui no Brasil, intimando seus representantes, quer prender pessoas basicamente. E é uma empresa que o Elon Musk nem sequer é majoritário. Tem empresas envolvidas que são bilionárias como a Google, a Johnson & Johnson e outros bilionários. Então o Moraes está comprando briga com os grandes bilionários do mundo inteiro, cara. Que isso, que loucura. Primeiro vamos à notícia que é na rádio Auri Verde e depois ao comentário do Gustavo Geyer, tá? Mas isso é muito importante. Pois, Dom João. Informação, Pitólio, acabou de chegar por aqui diante da falta de um representante legal da Rede X no Brasil, o antigo Twitter, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, bloqueou as contas da empresa Starlink Holding, que também pertence ao bilionário Elon Musk. Na semana passada, Moraes... Meu Deus, ele bloqueou a conta de outra empresa? Da Starlink Holding. Que não é a conta do X? Não é o X. O homem está completamente fora do cabo, hein? Ah, pois não. Na semana passada, Moraes considerou a existência de um grupo econômico de fato sob comando de Musk. Em 18 de agosto, mandou bloquear todos os valores financeiros deste grupo no Brasil para garantir o pagamento das multas aplicadas pela Justiça Brasileira contra a Rede X. Segundo assessores do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, a outra empresa sob comando de Elon Musk no Brasil, além do X, é justamente a Starlink, que atua no Brasil na venda de serviços de internet por satélite, principalmente na região norte. Todos os dirigentes da Starlink no Brasil já foram notificados e intimados a responder também pelos valores devidos à Justiça Brasileira pela Rede X. O empresário Elon Musk decidiu fechar o escritório no Brasil por não concordar com as multas aplicadas pelo STF com a determinação da retirada de conteúdos publicados por usuários na rede social que afrontam o Estado Democrático de Direito e a legislação brasileira. Desde então, o ministro Alexandre de Moraes passou a solicitar que o empresário estabelecesse um representante legal para responder oficialmente pelos atos da plataforma. Ontem, quarta-feira, Moraes deu 24 horas para que a rede social X volte a ter um representante legal no país sob pena de suspensão do serviço. Portanto, a gente tem agora, segundo o G1, diante dessa falta de um representante do X. Aqui no Brasil, o ministro da STF bloqueou as contas da Starlink Holding, que também pertence ao bilionário Elon Musk. Inacreditável, Emílio Kerber chegando para conversar com a audiência da Oliveira de Brasil. Emílio, eu sou um Zé perrapado, eu sou um pé de chinelo, sem direitos, essas coisas. Eu sou aqui um comunicador, mas eu com o mínimo de discernimento que tenho, entendo que, como eu vi outro dia, peixe é peixe, boi é boi. Peixe e boi é outra coisa. É inacreditável esta atitude, ou, novamente, mais uma, inacreditável atitude do ministro Alexandre de Moraes. Ele está bloqueando a conta de outra empresa. De outra empresa. É isso que eu estou entendendo. Exatamente. Vejo eu que o bloqueio da conta da rádio, beleza, não, agora bloqueio a conta do... Como é que é isso? Da onde ele tirou essa ideia? Realmente é perseguição do outro lado, o homem mais rico do mundo, Emílio. E até onde isso vai, querido? Bom dia, seja bem-vindo, Emílio. Bom, amigos da Rádio Oliverde Brasil. Bom, Pitoli, eu já estou aqui com você há um ano e meio, e eu gostaria de falar que você nunca me censurou ou falou para não falar sobre algum assunto, e você também nunca combinou comigo nenhuma resposta ou comentário que eu fiz aqui. Mas eu também me sinto censurado aqui, Pitoli. Por quê? Porque eu não posso falar tudo o que eu gostaria de falar. Ah, não. Vai para isso, querido. O Brasil está tendo em manipulação da informação. E esse aí é o caso do ministro Alexandre de Moraes, que infelizmente ele exorbita as suas competências como ministro do próprio STF. E pior de tudo, Pitoli, eu acho que ele já extrapolou o limite da sanidade mental, porque tudo que ele está fazendo e ninguém freia esse homem, né, é impossível de acreditar que ele goza de sanidade mental. É simples assim, Pitoli. Infelizmente, a gente tem ali um Senado Federal que lava as mãos, né, e neste momento a gente vai ter, no dia 7 de setembro, um grande movimento nacional e a pauta única deste movimento, impeachment do senhor ministro Alexandre de Moraes. Eu não lembro, Pitoli, de nenhuma manifestação dessa magnitude pedindo com pauta única, impeachment de um determinado ministro do STF. A gente já viu pautas se misturarem, mas com exclusividade para pedir o impeachment de um ministro, é a primeira vez. Olha o ponto que a gente chegou e a situação que vive o Brasil, Pitoli. Emílio, eu estou boquiaberto. Pitoli, ele leva as coisas para o lado pessoal. Sim, sim. A gente viu isso no caso do Daniel Silveira. Exato, foi na mosca, Emílio. Daniel Silveira, para mim, é um dos pontos. Daniel Silveira e agora o Elon Musk. Por quê? Porque o Elon Musk dá umas alfinetadas e umas respostas para o Alexandre de Moraes. E ele não aceita perder. É aquela criança birrenta, Pitoli, que sempre quer dar a última palavra. Ou então aquela criança que é o dono da bola e quando não está satisfeito com alguma coisa no andamento do jogo de futebol, coloca a bola embaixo do braço e vai para casa. Esse aí, para mim, é o retrato do que é o ministro Alexandre de Moraes. Inacreditável. Vamos agora aqui à opinião do Gaia. Gaia. Hoje, Alexandre de Moraes acordou com a pá virada. Ninguém segura esse cara. Como se não bastasse ele banir uma das maiores redes sociais do mundo aqui no Brasil, censurando, ele não está atingindo o Elon Musk. Ele está atingindo 23 milhões de brasileiros que usam essa rede social diariamente para se informar. usam para o debate político, para prestar serviços. Empresas usam para gerar riqueza, mas tudo bem. O que acontece? Ele não satisfeito. O cara é impressionante mesmo. Tem que tirar o chapéu. Não satisfeito por estar censurando o debate político no Brasil e destruindo a rede social. Ele foi para cima da outra empresa, do Elon Musk. E agora eu vou te explicar as consequências do que ele está fazendo. Olha só. Na falta de representatividade da X, do Brasil, STF bloqueia recursos financeiros da Starlink, de Elon Musk. Ou seja, ele foi agora atacar uma outra empresa que não tem absolutamente nada a ver com o problema. Ele não conseguiu pegar o dinheiro das multas do X. Então agora ele foi lá e bloqueou os bens, bloqueou os recursos e o dinheiro da Starlink. Tá, Gustavo, mas e daí? O que eu tenho a ver com isso? Deixa eu te explicar rapidão aqui. A Starlink hoje no Brasil é a internet que leva... É a prestadora de internet, fornecedora de internet que leva a conexão às regiões mais remotas do Brasil, ao povo do Rio Grande do Sul que ainda está sofrendo sem internet. As escolas afastadas do meio da Amazônia, as tribos indígenas, hospitais e pessoas que estão fazendo trabalho de salvar vidas em regiões inóspitas, sem conexão nenhuma com o mundo, apenas a Starlink. Ele vai afetar a vida agora justamente das pessoas mais pobres, daquelas pessoas que mais precisam de ajuda, de que mais precisam de conexão. Porque ao bloquear os recursos da Starlink, o que vai acontecer? Essas pessoas que pagam a mensalidade, o Elon Musk não vai continuar recebendo. Ou seja, ele vai ter que cortar os serviços por não pagamento. Então nós estamos falando, se eu não me engano, e o Brasil tem 20%, tem 20 mil pessoas que usam Starlink hoje no Brasil. Deixa eu puxar aqui, ó. Números estimados de inscritos na Starlink. Aí nos Estados Unidos, 1 milhão e 200 mil, e vai, ó. 1 milhão e 200 mil. Canadá, 200 mil, 100 mil, Alemanha, França, Austrália, Nova Zelândia, 40 mil, Chile, 30 mil. No Brasil, no Brasil tem 20 mil pessoas, 20 mil inscrições de Starlink. A maioria são pessoas que estão em regiões afastadas, sem conexão, tribos, comunidades ribeirinhas, hospitais, os centros de tratamento de medicina afastados, escolas afastadas, pessoas que estão desabrigadas ainda, isoladas na crise do Rio Grande do Sul. Então, ela tomou uma decisão que vai afetar justamente essas pessoas. Meu Deus. Primeiro que... Era psicobata, não. O problema era com o X. O X não pagou, ele vai e pega o recurso de uma outra empresa, que ao fazer isso, ele está afetando a vida de 20 mil pessoas que agora não vão ter acesso à internet. E essas pessoas precisam de ter acesso à internet. Não é que nem o meu caso, o seu caso, que estamos numa cidade, que usamos a internet para trocar mensagem de outra. Não, são pessoas que precisam da internet para poder falar com o médico, para poder receber uma receita, para poder estudar. Isso é muito perverso. É doentio as ações que esse cara está fazendo. E o Alexandre e o Rodrigo Pacheco, nada. O Senado vai deixar isso acontecer? Aonde estão os senadores para agir? Nós precisamos imediatamente de obstrução total no Senado. Lira, temos que instaurar a CPI do abuso de autoridade. Temos que avançar com as PECs que proíbam que esse tipo de coisa aconteça. Eu sei que tem medo do impeachment, porque eu sei que hoje, se um senador falar em impeachment, é perigoso ele ser preso amanhã para o Alexandre de Moraes. Mas me escuta, você já está preso. Seus filhos já estão vivendo num país prisão. O Brasil se transformou num estado prisão. E a sua inação vai condenar os seus netos e os seus filhos a viver num estado prisão. Senadores, é hora de reagir. 7 de setembro, tem que lotar as ruas do Brasil. Pacheco, larga de ser bunda mole. Olha o legado que você vai deixar, Pacheco. Você foi o presidente do Senado mais capacho, mais incompetente, mais bunda mole da história do Brasil. E o Alexandre de Moraes e os seus colegas só estão fazendo isso porque sabem que você não vai fazer nada. Eles depositam toda a confiança da instauração dessa ditadura na sua covardia. Exatamente, mano. Pelo amor de Deus, até quando? Ontem foi ameaçar de prisão a esposa do Daniel Silveira impedir a entrevista do Felipe Martins, alguns dias atrás, mandar a Polícia Federal na casa de uma adolescente ameaçar de prender a mãe dela se ela voltasse a publicar alguma coisa. Criar um inquérito para ele investigar as mensagens vazadas que mostram que ele não estava respeitando o devido processo legal e a Constituição. O que mais é preciso? Qual é a linha que deve ser cruzada? Eu não consigo... Eu não tenho nenhuma mais. A imaginação agora já não consegue nem produzir. É uma hipótese pior do que essas que já aconteceram. É porca mesmo isso. E a falta de ação do Pacheco é o que mais nos deixa indignados. É isso, gente. Está os dois vídeos na descrição para vocês fortalecerem no like. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.